Então, eu tô indo pro Rio. Aliás, vamos, porque a Rafaela vai comigo também. Vamos passear? Não. Mas eu preciso ir por uma, duas semanas. Vou visitar uma amiga, vou dar uma arejada. Na verdade, eu tô precisando desse tempo pra mim, entende? Claro. Ótima ideia. Inclusive, quando eu fui a Buenos Aires, fiz a mesma coisa, me arejar. Ótima ideia. Que tem uma coisa na minha cabeça, Maradona, uns dois meses e eu preciso te perguntar. O que foi? Olha bem pra mim. Não adianta mentir. Meu Deus do céu, Dorita. O que que é? Lembra aquela noite que a gente bebeu muito e a gente acabou perdendo um pouco a noção das coisas? Mais ou menos, Dorita. Mais ou menos. Pois é, na manhã seguinte eu tava na tua cama, né? A gente, a gente tava sem roupa. Você nunca falou comigo sobre esse assunto. Nem eu também. Eu nunca te perguntei nada sobre esse dia, essa noite, mas... Agora eu quero saber. Aconteceu? Como assim? Pô, você sabe muito bem do que eu tô falando, Maradona. Vou ser bem objetiva contigo. A gente transou? A gente fez amor? Dorita, eu nunca faltei o respeito a você. Nunca. Você sabe que eu nunca poderia fazer uma coisa assim. Só que essa noite, não sei, talvez pelo vinho, nos quisemos. Aconteceu. Completamente? Eu não queria falar com você, porque fiquei apavorado que você ficasse sangrado comigo, mas... eu te juro pelo mais sagrado, Dorita. Eu não quis, eu não tentei. Aconteceu. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu já sabia. Eu só te perguntei, porque... Eu queria ver se você ia mentir ou não pra mim, mas eu já sabia. Como assim sabia? Porque eu tô grávida. Grávida? Grávida. Grávida, Dorita? Mas... Me conta. Isso é um milagre. Não, só pode ter sido naquela noite, né? Porque eu não tive mais ninguém, assim, há muito tempo. Muito antes de te conhecer que eu não me relaciono com um homem nenhum. Mas tudo bem, podemos não ter procurado, buscado, mas... Isso é uma história maravilhosa. Não, não é. Porque eu não queria estar grávida agora. Poxa, agora nem nunca mais, eu acho. Eu sou muito feliz de ter uma Rafaela como filha única. Mas aconteceu. Mas não podia ter acontecido. Sabe, não fica animado desse jeito, não, porque eu tô indo pro Rio. Tento até resolver isso. Eu quero tentar interromper essa gravidez. Porque aqui em Búzios não dá pra fazer uma coisa dessas. Nem pensar em cinco minutos, a cidade toda fica sabendo. Mas adianta te dizer que eu tô feliz com essa notícia. Que eu quero essa criança. Que eu não quero que você faça um aborto. Mas para! Para com isso! Você tá me deixando cada vez mais aflita, cada vez mais culpada por pensar tão diferente de você. Em primeiro lugar, quem tem que querer essa criança sou eu, Maradona. Porque eu sou a mãe. Eu já sei, mas também não... Eu só quis te contar essa história porque eu não quero mais ficar te enganando com essa falsa gastrite, entendeu? Você poderia ter resolvido isso logo, me contando logo isso. É, mas eu não resolvi, eu não fiz, sabe? Eu fiquei ali esperando, sei lá, aconteceu um aborto natural. Aí ninguém ia ficar sabendo dessa gravidez, né? Mas não, não aconteceu. Acho que agora chega pra mim, sabe? Chega, eu tô... Tô cansada. Mas, Dorita, isso é um avanço para nossa história. Você, né? Você é tão romântico. Você é romântico e passional como um tango. Mas eu não. Eu sou prática. Eu preciso ser prática. Você é romântico e passional como um tango. Você é romântico e passional como um tango. Você é romântico e passional como um tango.